Devido ao aumento do uso do Instagram e do Facebook para vendas e divulgação das marcas, muitas pessoas acabam esquecendo que o Facebook é muito grande. Porém, essa é a rede social com o maior número de usuários do mundo, contabilizando mais de 2 bilhões de pessoas e movimentando mais de 28 milhões de dólares por ano. Então vem comigo nesse vídeo onde eu vou te mostrar os 9 passos para você vender todo dia pelo Facebook. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria da América Latina em vendas por Marketplace. A fanpage é o primeiro passo. A fanpage tem o propósito de apresentar a marca, divulgar produtos para converter em vendas. Se preocupe com a apresentação da tua marca para o seu cliente, tá? Por isso é importante você preencher todas as informações necessárias, endereço, site, segmento, horário de funcionamento. Não se esqueça de preencher cada dado da sua página. É importante também você se atentar à identidade visual. Capriche no logotipo, na capa, no vídeo, nos posts. Use uma paleta de cor bonitinha, imagens com autodefinição e uma linguagem correta com o seu público. E apresente os produtos dentro da sua página. Defina metas. Esse é o próximo ponto. Não tenha uma fanpage no Facebook somente por ter. Invista realmente o tempo em definir as metas e como você vai alcançar essas metas na plataforma. É importante você estipular a meta de venda, engajamento, interação com o público para dentro da sua página. Eu aconselho que mensalmente você reveja essa meta e realinhe com o que aconteceu nas semanas anteriores. A gente vai falar mais sobre como mensurar um pouquinho para frente. Terceiro passo. Criar conteúdo e planejar postagens, tá? Primeiro, é muito importante. Esse passo está junto com definir as metas. Por quê? Com posts e vídeos interessantes, você vai engajar o público e converter em vendas. Não faz sentido você criar uma página e não alimentar essa página, tá? Você precisa ter uma planilha com os melhores dias, horários para postagem. Planeje com antecedência. E se possível, já deixa pronto para no dia somente colocar no ar. Para a produção desse conteúdo, você vai ter que conhecer o seu público-alvo, linguagem certa e tudo mais. Uma dica é apostar em pequenos vídeos, porque isso pode gerar muita visibilidade. Rapidinho. Quarto ponto. Enfatize o curtir e compartilhar. Hoje é muito importante, tá? Os algoritmos gostam de... E você tem que usar a seu favor, tá? Quando a gente pede para a pessoa curtir e compartilhar, é justamente para que essa pessoa curta, compartilhe e a plataforma entenda que o seu produto ou conteúdo é bom. E assim, ela espalha isso cada vez mais. Então, estimula isso, tá? Além de convidar, assim, para curtir, compartilhar, para convidar um cliente, para avaliar essa empresa, deixar um comentário. Também postar uma foto com o produto, marcar loja. São meios, né? O arroba da sua marca está sendo disseminado por aí. Quinto ponto. Responda rápido as mensagens e comentários. Esse passo não significa que você tem que ficar 24 horas na frente da tela, muito menos que você tem que responder de madrugada. Tenha delimitado o seu tempo de atendimento descrito na página. Isso varia de nicho para nicho, perfil de público para perfil de público, tá? Então, nesse momento, responda rapidamente. Até que se na hora da conversa, descrever de forma correta, clara, sem gira ou abreviação, a não ser que o seu público peça isso. Então, você precisa passar o conceito de uma marca, tá? Ele preze sempre pela educação. Nos comentários, você pode ser mais criativo, usar emoji. A gente tem exemplos que a Netflix responde de forma muito engraçada os comentários no Twitch. Então, veja qual estilo de linguagem combina mais com a sua marca, com o seu público, para você aplicar e se aproximar cada vez dele. Criar uma conta no Facebook Ads. Com o Facebook Ads, você vai poder criar os anúncios e também ter acesso aos relatórios para acompanhar o desenvolvimento da sua campanha, bem como pontos positivos e negativos a fim de aprimorar. O impulsionamento requer investimento de grana para alcançar o público desejado. Não impulsione somente ofertas ou descontos. Busque também impulsionar conteúdo relevante para trazer credibilidade e audiência para a sua marca. Sétimo ponto, criar campanhas de vendas para quem engajou com a sua marca. A gente falou de ter uma fanpage, definir meta, produzir conteúdo de qualidade, acompanhar o desenvolvimento do Facebook Ads. E não poderia deixar de citar a importância de criar uma campanha de vendas para quem está presente e engajado na sua marca, nos seus conteúdos e entre outros fatores. Através da análise de público que já te acompanha, do que mais é comentado nos posts das vendas feitas, você vai conseguir criar campanhas específicas e mais assertivas para vender para esse público. Oitavo ponto, acompanhar as métricas. Acompanhar e interpretar as métricas é vital para alcançar um bom desempenho. Fazendo isso, você vai poder entender o que deu certo, o que deu errado. Qual o tipo de pessoa que mais engajou? Otimizar a campanha. Gastar com o que realmente trará retorno. Não faça um anúncio e uma campanha e pronto. É preciso você acompanhar essa campanha, verificar, analisar, mudar se foi identificado algo que não funcionou tão bem assim. As métricas que você deve verificar são alcance, taxa de clique, pessoas comentando, engajamento, taxa de rejeição. Cada uma delas terá uma informação importante para você sair melhor na próxima campanha. Novo ponto, criar promoções exclusivas para o seu público fiel. Isso é muito importante. Seguindo os passos já mencionados até agora, você vai desenvolver um público fiel para a marca e defensor da tua marca. Para manter isso e até mesmo gerar indicação boca a boca, crie promoções exclusivas para a sua audiência. Aquelas pessoas que já acompanham a sua marca vão se sentir especiais, notadas, importantes. Algumas ideias para implementar isso são descontos especiais, frete grátis, cartão de fidelização, desconto de aniversário. Você pode usar a sua criatividade nesse momento e de repente enviar um mínimo a mais na sua compra. Esse tipo de ação aprofunda o relacionamento e deixa isso mais individualizado com cada cliente. Demonstra que a sua marca anota cada cliente de forma mais individual. e não somente como uma massa ou número. Então é muito importante tudo isso. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo agora, comentar aqui, falar o que você gostou, o que você já aplica e marcar os seus amigos também, compartilhar com eles aí. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ser notificado quando a gente postar mais vídeos sobre vendas online aqui. Vambora! Te agradeço, um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti